Mec é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Uncensored Edition, a vossa série de Pokémon Sem Censura. É que no último episódio nós chegámos a Amber City em que derrotámos ali aquele pedófilo que está ali no chão. E agora, neste episódio, nós vamos entrar com o Purple, creio eu, nesta casa que, pelo que ele disse, deverá estar cheia de pedófilos. A cena de Amber City é que o Pokémon Art está a ser impedida a sua entrada, como puderam ver, por um pedófilo também, por isso nós não temos hills para entrar e não tem save game dentro da casa, como o Purple vai agora dizer. Bora, vamos lá então? Entrar. Vamos olhar para todos os lados e entramos. O que é que vai se passar aqui? Postgame Chapter 2, Ambush. Embuscada. Olha, é o quartel-general dos pedófilos, é o que eu estava a dizer. É o tempo para esses pedófilos e nós vamos ter certeza que nunca se acordarão. O que é que isto está assim? Take out all pedófilos and proceed to the next door. Bora. Esta música. É lá, curto. Pedófilo nível 40. Ok, temos de mandar abaixo todos os pedófilos. What the fuck? Vamos lá então. Dragon Rage. Quanto HP que eles têm? Tem cerca de 80 de HP. Do nothing. Ok, nós só temos que derrotar os gachos. Cerca de 80 de HP. Boot. Next, este já está. Há mais? Há mais aqui, não há? Bora. What the fuck, meu? Este jogo é mesmo. Olá! Este prófilo, calma aí com ele. Este deve ter menos do que 80 de HP. Bora lá ver. Não tem cerca. Uh, este tem close combat. Olha lá. Não. Vais à vida agora. Vais à vida agora. Curto bem. Anda só. Vou-me calar. Pode vir aí. Não. Sim. Não. 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 Estou a curtir e bué, estou a curtir e bué, vá, vou parar, vamos lá comentar isto. Então, o nosso objetivo é derrotar todos os pedófilos, matar neste caso, e proceder para o próximo andar. Tu, vais para onde? Vá lá. Sendo é que eles não param quietos. Sendo é que, e também é easy, só que essa é que ela está a derrotar um a um. Vá lá. Agora, Dragon Rage. Show genitals, but it failed. Mostrar os genitais, isso aí também, está brutal. O pormenor deste trabalho que eles tiveram no Romec está fixe, está fixe. Está para rir bué, dá para rir bué por acaso, só que é no nível 19. Este também já foi. Este deve ser daqueles grandalhões. Exatamente. Vamos lá ver o que é que o surf faz. Vamos lá ver o que é que o surf faz. Surf. Olha o Anit que é o surf. GG, vou começar a usar o surf. Mais um à vida. Há mais aqui? Caralho, ficou com os melos abertos. Olha, ainda há este. Ainda há aqui este. Bora lá. Estavas aqui escondido, pá. Eu não sei se é preciso derrotar todos, mas pronto. Espera aí, eu já tenho um pedofile na equipa. Está ali com a pokebola. What the fuck? What? Bora lá, derrota lá o gajo. Tchau. Pronto, o surf é mais rápido. Vou brincar. Estou quase no nível 45 com o bobo. Olha, break break. Claro que sim. Ahn... Terá o sand attack. Tchau. Next. Olha lá, aqui já se faz. Bora lá. Será que aqui tem mais nível? 42. Já começa a crescer. Será que o surf continua a ser um anito que eu? Vamos verificar isso. Bora lá. Surf. Nunca na minha vida, quando era pequeno destes tempos do Game Boy Color, eu pensava que ia estar a jogar Pokémon a derrotar pedófilos. Mas pronto. Estas coisas só acontecem no canal da Costa Games. Tu. Anda cá. Tu és os grandes. Bora lá. 43. Já está a começar a crescer. É bem, é bem. Bora lá. Surf. Será que continua a ser um anito? Hum... Já não parece. Oh, ainda é. Nice. Ainda é pouca XP, mas vai lidar mais. Swagger de 21. Tu também lutas, né? Bora lá. Mais um 42. Boote nessa Vanessa. Surf. Mais um à vida. Tu está os pedófilos todos desta Amber City. Vamos salvar a cidade dos pedófilos. Bora lá. Podem imaginar os meus vizinhos a ouvirem-me a gritar isto. De ser uma becal ao corte. Olá. Dois seguidos. Está-se bem. Bora lá. Vem dois seguidos. Viam. Era lá de lutar os dois contra mim. Que eu trotava os dois no stand. Bora lá. Usava logo um surf para apanhar logo eles todos. No cozinho. Vá. Tchau. Dófilo. Bye. Ele deve ter bom HP. Só que deve ter pouca defesa. Tu. Next. Um em cima do outro. Logo. Logo. Agora 43. Vamos lá ver quem é que é o mestre deles. Isso é que é interessante. Deve ser o pé de Albert, não? Se calhar. Tchau lá. Tchau. 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 Mais um à vida. Menos um potófilo neste mundo. Parece que estamos na casa pia. Esta é casa pia. Para quem estiver a ver o vídeo até aqui. Enquanto acho já demos a volta a isto. Já. Vamos subir. Ainda não podemos? Algum perdido então. Está aqui. Está aqui falta este. Bora. Vamos lá limpar a casa pia. Estamos na casa pia basicamente. Bora lá. Boot, 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 boot. Surf. E vamos para o próximo andar. Espero que o próximo andar seja o último. Não queria passar muito tempo nisto. É derrotar pedófilos. Estão no jogo de Pokémon para todos os efeitos. Pronto. Agora acho que sim. Floor cleared. Nice. Olha lá. Isto é o último. O último Floor. Quem é que terá dentro daquela casota pia? Isto é tipo Sela Donde City. Nival 45. Calma com o menino. Calma com o menino. Com o menino. Está a ficar forte. Usou Surf. Continua a ser Onite? Diz-me que sim. Já não é. Olha lá. Surf. Surf. Tchauzinho. Tchau. 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 Ai eu bato no meu nível 43. Só é o nível 23. Payback. Não. Não quero. Não quero. Não quero. Não. Tchau. Isto também já foi. Uh. Ainda há mais. Tu também. E depois vamos lá para a casota. O que é que se passa dentro daquela casota? Já deve estar lá o Purple. E agora o Purple era o líder deles. Não. O Purple parece ser fixe. Não sei. Também o Professor Oak pensava que era fixe e não era. Isto foi um Onite que eu. Lol. Why? 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 Qual é a diferença entre eles? Tchau. Uh. Next floor. Olá Purple. You know what to do. Eu sei o que é que tenho que fazer. Aqui está o Mestre. Não. Guards. Haha pois não há ninguém. Vamos lá. Destruir os genitais. What the fuck? Destruir os genitais. Não pá. Neste caso já é o Renato que se abre. Parei. 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 Com as piadas. Também já acabou isto. Achou? Yeah. I give up. 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 Sério que eu sou assim tão mau? Ih. Agora está um sumbada esquisito. Ah. Isto vai-me assustar não vai? Isto vai-me assustar não vai? Foda-se. Está a fazer... Estou na rua! Salvei! Salvei Ember City! Happy people! We saved Ember City! Salvemos Ember City! Exatamente! We need to find Professor Oak Exatamente Moonside Town Northwest from here Moonside Town Moonside Town Want to come to Mount Moon? Yeah! Vamos já! Vamos para Mount Moon, mas que sitio é este? Oh! Fizemos logo o teleporte por aqui Nice! Ok, isto é fixe Vamos então só... O que é isto? Secret Base Shop Oh! Ah, pois é! Whatever Aqui não há nada? Não! Não quero ir para lá, não quero ir para lá, não quero ir para lá Para, 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 para trovejar! Onde é que está o Poké Center daqui? Está aqui em baixo, ok! Também vou comprar isto! Comprar aqui cenas porque preciso! Bora lá! Podes-me servir aqui, se calhar com umas Ultra Balls? Não, eu tenho! Com umas Hyper Potions? Yep! Sure! Estou cheio da Gita agora! No one can't stop me! Aqui! Full Racer também meio dúzia deles! Se calhar mesmo umas Ultra Balls! Só posso comprar duas! Ei! O dinheiro aqui voou! É depressa, meu! Então eu fui o campeão da liga! Ganhei aqueles gatos todos e ainda tenho só esta Gita! Ah! Poké Logic! Bora lá! Vamos lá então! Espera aí! Antes de entrarmos... Ah! Carreguei! Faca! Deixa-me só gravar o jogo antes de entrar ali! É melhor! Bora lá! Chase! Ok! É perseguição! Agora é perseguição, malta! Isto não tem som? Isto é Creepy! Isto no mínimo é Creepy! Não ter som! Ice Fang! Olha aí! Eu fui ao Poké Centro, mas não criou os Pokémons! Eu fui ao Pokémons! Gigi! Ah! Vai! Isto começa bem! Bora lá! Não! Eu não fui ao Pokémons! Só fui ao Pokémart! Bora lá! Isto não tem som! Está-me a dar cá de mim! Está-me a dar cá de mim! Para os agastres, meu! Cala-te com isso! Deixa-me ganhar-te logo de uma vez! Lá vai ser a lei da vida! Tchau! Chato! Bora lá! Nível 46! Bobo! Muito bem! Coitóris! Passa de nível também! Bate-me uma! Picocu! Nível 34! Ok! Feint! Noob! Trapicha! Sandstorm também! Não me interessa! Swagger 24! Swagger 25! Ok! Derrotamos! O que menos é que haverão aqui? Ally Switch! Ok! Tens a acarar para cima, não? Uh! Uma gruta! Que som esquisito! Isto está bué! Creepy! O que é que haverá aqui dentro? Deixem-me dizer que é preciso o flash? É preciso o flash? Vamos tentar evitar aí por ali! Ah! A gente vai até entrar na gruta de qualquer maneira! Ah! Que cancro! Sem flash! Sem flash vai ser um grande cancro! No sério! Vai ser o WEDA complicado! Para lá! Já está mal a acabar os surfs! Tem que começar a pensar em pôr bate-me uma à frente! Para! Ice Punch! Vai! Agora! Dragon Rage! Tchau! Tchauzinho mano! Hikia! Swagger da 26! Ok! A Swagger já está a ficar com os níveis jeitosos! Bem! Vamos pôr aqui o Batmuma à frente agora! Batmuma! Está lá! É 43! Não é mal! Acrobatics será on it go à partida! Vamos esperar que sim! Tem de ser! É Double Time Super Effective! É a real luta! Por isso! A pergunta foi essa que eu fiz! Ui! Quase! Ficou com o 35! Ok! Está a subir! Ship away! Não! Não me apetece ship away não! Tem do Brick Break não! Throw! Nope! Não troco! Bora lá! Acrobatics! Agora já não deve ser on it go! Este gajo é defensivo! Ok! Pelo menos dois acrobatics chega! Bora lá! Mais um! Bem! Muito bem Batmuma! Você está muito forte! Ele é 44! Derrotamos esta gaja! Agora para o flash! Só se ensinar ao picocu! Só se ensinar ao picocu! O que são os T&M? Estou aqui! O flash é aqui em DHM ou já é T&M? É T&M já! Ah! Mas o picocu já tem o flash! LOL! Mal o flash que a bola! Um carnivine! Um carnivine! Eu tenho que trocar de Pokémon! Tenho que pôr o... O Batman na frente. Sai! Vou queimar um Pokémon aqui! É por Puition! Então vamos lá aqui usar Max Repel, temos um pelo menos Para não estar aqui embaixo é porque temos mais do que um Então não é aqui, é aqui Temos três, not bad Vamos lá para andarmos à vontade, é melhor Não estamos sempre a ser interrompidos, tenho que ter cuidado com estes gajos Vamos lá Isto não tem som nenhum, isto é completamente assustador Vamos ao flash Treinadores aqui Ok, bora lá Eu quero encontrar o professor Oak Black belt check, ok, vou ultimamente montar com o gajo É, eu não queria usar o flash Deve ser super effective não, deve ser tipo de luta para todos os efeitos Bora, bora, vamos lá, bate-me uma Isto deve ser os capangas do gajo Tchau Pode ser o cinturão negro, mas eu sou o maior Morre Bem, eu estou a começar a matar muita gente, não sou? E o Rock Smash, não, por favor Diz que não é obrigatório usar o Rock Smash E é mesmo obrigatório, vai-te foder Eu não sei se tem alguém para ensinar o Rock Smash Eu nem sei se tem o Rock Smash Rock Smash é a game? Como é que eu arranjo o Rock Smash? Onde é que eu arranjo o Rock Smash? É obrigatório ter o Rock Smash E se eu entrar por uma daquelas? Posso ensinar o cut a alguém muito rápido Será que ainda há alguma esperança, malta? Tinha de ensinar o cut ao clitoris, não Perdoa-me, clitoris Perdoa-me Perdoa-me Vamos esperar que não seja necessário o Rock Smash Tendo o cut Diz-me que não é necessário, por favor Diz-me que não é necessário o teu Rock Smash Que eu não sei onde é que se arranja Ok, se calhar não Spooky Plate Ok Waterfall Eu acho que tinha Waterfall Mas primeiro Ability Hurch Ok, nice Ai, escolhi-te sem querer Mas já posso começar a ter aqui alguns fatos Vamos lá agora aqui esta Acrobatics, já tenho Eu acho que o Waterfall eu tenho Espero que não seja necessário o Dive O Dive acho que não tenho Eu não tenho Waterfall Como é que eu subo aqui? Deixeira-me que é obrigatório ir ali Se bem que ainda há umas escadas para baixo Caraca Ah, as escadas eram essas E as escadas eram estas E aqui vai mudar onde? Vai mudar aqui Bem pessoal, vou tentar terminar aqui o episódio Porque 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 basicamente Eu não tenho os TMs E vai se gastar muito tempo Mas vou fazer um próximo episódio Neste episódio já derrotámos os pedófilos todos Já fizemos a emboscada E no próximo episódio vamos tentar concluir a perseguição Eu vou em off camera Tentar buscar então Os HMs que nos faltam Por isso Pronto Espero que tenham gostado deste episódio Lamento acabar desta maneira Mas no próximo episódio Muito provavelmente vamos encontrar o Professor Oco Esperamos que sim Mais uma vez Muito obrigado a todos aqueles que assistiram Deixem o vosso like O vosso comentário O vosso abrido E no vosso comentário digam o que é que vão achar da série E deem sugestões para o restante da série Pronto Que ainda deve estar por aí Não sei se ainda falta muito ou não Mas pronto Mais uma vez Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo pessoal Até à próxima Tchau 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 Tchau